Pode arrancar, né? Aqui na mencearia Santa Inês tem até dentista. Calta aí. Meu amigo Milton, arrancar no dente. Vê aqui, nego. De cima. De cima, bebê. Esse mesmo. Dá pra você pegar no lábio dele e arrancar com tudo. Ai, meu amigo Milton. O negócio é que esse dedo aqui tá atrapalhando. Pega o couro da boca e puxa. Aí, vai lá, garoto. Tira esse dedo aqui, pô. Segura só com o de cima, aí. Vai, meu garoto, vai. Aí. Ó, tá aí, ó. Dentista José Roberto. O negócio é... Pode arrancar? Pode, pode. É, eu sou dentista aqui, rapaz. Dentista de alívio. Vai, vai, vai. Aqui o negócio aqui é... Arrocha, arrocha. O que nós aqui é assim, ó. Arrocha. Vamos lá, hein, pô. Arrocha. Peraí, peraí. Pega o pacuinho de sal ali, ó. Aqui é o dentista José Roberto. Era hoje, ó. O arrancador de dedo. Liga assim. Filma, arrancou. Amor